institucional da Assembleia, eu tenho que ler algumas coisas aqui para começar, tá bem? Vou ler, a gente vai compor a mesa e fazer homenagem a vocês, tá bem? A número regimental declara aberta a 46ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com os alunos da Escola Estadual e Lídio da Costa Pereira, localizada no município de Divinópolis, bem como com os professores orientadores pela conquista do primeiro lugar na amostra técnica de projetos realizada em Lima, no Peru, com a apresentação do projeto Irrigação Automática Eficaz sobre a irrigação sustentável na agricultura. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. E nós vamos agora compor a nossa mesa de convidados e de convidadas. Quero convidar a diretora da escola, a Hélida de Lourdes Delfino Chagas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. 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 a professora e coordenadora do projeto Irrigação Automática e Eficaz, Eliane dos Santos Ferreira. E agora nós vamos convidar as alunas, todas as alunas? E tem um aluno que não veio, mas vou fazer uma mesa só de mulheres. Nossa, que honra! Muito bem, muito orgulhosa de compor essa mesa de professora, diretora e alunas. Então, quero convidar. Vou chamar todos juntos e todas juntas, e aí eu cumprimento também. Mas, então, convidar as alunas da Escola Estadual Elidio da Costa Pereira, e que participaram do projeto Irrigação Automática e Eficaz. Ana Clara Alves Veloso. Bruna Pardini. Fernanda Nonaca Oliveira. Gisele Valle Vilaça Franco. Laís Martes Moraes. Maria Eduarda Gontijo Nunes e Silva. Alessandra Soares. E não pôde estar conosco o Davi, mas fica registrado aqui também, que ele é um dos nossos homenageados. Sejam, então, bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas. A mesa ficou linda. Vamos apertar para caber todo mundo na sala. Achei? A cabelinha. A cabelinha. Bem, deixa eu primeiro explicar como tudo começou. Cada um tem o seu ponto de partida. Meu ponto de partida foi entender que, além de fazermos todas as lutas em defesa da educação, que a Elida e a Eliane sabem quais são, porque estão ali no dia a dia da escola, todas as lutas em defesa do orçamento para a educação, do direito do pagamento do piso, do salário em dia, do direito de receber o décimo terceiro, da infraestrutura e reforma das escolas, de condições de trabalho para o bom desenvolvimento das atividades escolares. Além de toda essa luta, era necessário também que nós pudéssemos mostrar à sociedade o que as nossas escolas públicas fazem. Porque não é muito comum a gente ver matérias positivas nos meios de comunicação. Faça uma pesquisa depois. Ontem eu comentei como a outra escola de três pontas. Vamos pegar o jornal durante um mês. Vamos fazer uma pesquisa nós mesmos. Quantas matérias positivas sobre escola pública a gente vai encontrar? Quantas vezes eles vão falar das boas iniciativas, das boas práticas, dos bons projetos? Não serão muitas vezes. Então, tudo começou exatamente com esse nosso esforço e compromisso de falarmos tudo de bom que tem na escola pública. Porque é exatamente essa ideia de que a escola pública é um lugar. eles tentam sempre construir essa imagem. É um lugar ruim, é um lugar que não tem bons resultados e que o nosso grande sonho é conseguir ir para uma escola privada. Não é verdade. A escola pública é boa, tem excelentes profissionais, os melhores profissionais estão na escola pública. A gestão da escola também é de excelência, porque fazer uma gestão de uma escola... As suas são dois turnos ou três? Dois. Dois turnos de escola, dezenas de profissionais, muitas salas de aula, administrar os recursos que, via de regra, são inferiores às necessidades. Então, o que está de melhor está na escola pública. Então, como é que a gente conta isso para a população e para a sociedade mineira? Dizendo dos trabalhos que são feitos. Então, por isso, a Comissão de Educação buscou, ao longo de 2019, além de todo o seu trabalho, análise de projetos de lei, audiências públicas, posicionamentos que foram votados, o reconhecimento do trabalho de professores, gestões, direção de escola e também das alunas. Então, eu não sei se essa Assembleia recebeu tantos estudantes como em 2019. Espero que não. Espero que em 2020 receba ainda mais estudantes, professoras, diretoras de escola, no exercício de uma tarefa tão importante, que é essa excelência da escola pública estadual. Eu vi a premiação de vocês, o projeto e a ida ao Peru, pelas redes sociais. Então, a rede social também é para o bem, não é só para espalhar notícias falsas, não. Ela serve para a gente conhecer boas iniciativas. Aí nós vimos, puxa vida, que ousadia bacana. Vamos reconhecer esse trabalho e aí apresentamos o requerimento e estamos aqui. Então, é com muita satisfação, com muita gratidão que nós recebemos vocês aqui na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para fazer essa homenagem a toda a escola e às alunas. Então, eu queria desejar à escola um 2020 de muito sucesso no desenvolvimento dos projetos. Eu queria desejar à nossa profissão mais respeito. Eu queria desejar, muito francamente, que a gente não tenha que fazer tantas lutas pelo básico, como é agora a situação absurda do governador de achar que pode fazer práticas diferenciadas sobre um direito, que é o direito do pagamento do 13º salário. Então, eu desejo que nós tenhamos como professores dias melhores, porque nós merecemos. Se não é a profissão mais importante do mundo, é a das mais importantes. Sem a nossa profissão não existem outras profissões. E a gente tem que falar isso todo dia, até que não seja necessário, até que as pessoas e o poder público, as pessoas respeitam, mas o poder público consiga praticar o respeito à escola pública, o respeito à nossa profissão. Então, eu desejo isso para a gente, porque eu também sou professora, no caso, sou professora alfabetizadora, e nós precisamos proteger as nossas professoras. Nós não temos que atacar as nossas professoras. Nós não temos que mentir sobre as práticas que não acontecem na sala de aula e dizem que acontecem para atacar a nossa profissão. A sociedade tem que proteger as professoras, porque elas são muito importantes. Não é uma tarefa fácil entrar em uma sala de aula. Entrar em uma sala de aula requer formação, requer compromisso profissional, requer uma dinâmica que poucas pessoas adquirem essa capacidade. Todas as pessoas que entram em uma sala de aula passam por alguma seleção, porque também eles ficam com essa falsa ideia de que é só entrar na sala e começar a escrever no quadro. Não é verdade. É uma profissão complexa que requer estudo, aperfeiçoamento. Costumo dizer à Hélida que a nossa profissão é a profissão mais avaliada, porque ela é avaliada todos os dias. Quando a criança chega em casa, os pais avaliam. Pelo dia de aula da criança, avaliam o nosso trabalho. Nosso trabalho é avaliado todos os dias. A escola é avaliada todos os dias, porque é a escola quem conversa na comunidade. Não tem outro órgão público que conversa na comunidade. Está ali todo dia. E está ali inserida na comunidade, com os problemas que a comunidade tem, com as alegrias e dores daquela comunidade. A profissão mais avaliada do mundo é a nossa. Exatamente por isso, nós precisamos valorizar. Valorizar e valorizar. Então, também esse é o sentido de estarmos aqui. Eu fico muito grata quando eu tenho a oportunidade de homenagear minhas colegas de profissão pelo trabalho desenvolvido. E vamos, então, às homenagens. Senão, daqui a pouco, a gente começa todo mundo a chorar. Ou, pelo menos, a deputada, no caso. É porque a gente chora de emoção de estar aqui. Realmente, eu jamais imaginei. Primeiro, eu jamais me imaginei deputada. Essa é uma primeira coisa. Segundo, eu jamais imaginei que, no exercício da atividade parlamentar, fosse possível ter encontros tão significativos como o que eu tive esse ano, ao conhecer escolas, projetos, professoras e estudantes que fazem tantos trabalhos bacanas e orgulham Minas Gerais. Então, a emoção é dupla nesse aspecto. Acho que antes tem um vídeo para a gente assistir? Tem? Não, então vamos assisti-lo. Aí, na sequência, a gente faz a homenagem. Nós estamos ao vivo na TV Assembleia para quase 200 municípios. Depois, o link fica no site da Assembleia. O álbum de fotos da homenagem. Aí, gente, você pegou... Alguém te pegou o seu reportagem? Alguém tem? O Sandro tem. Aí, vai te passar. E aí, tem o álbum de fotos. Tem o link com toda essa reportagem. Tudo que nós estamos falando, fica lá. Se quiser pegar um pedaço, se quiser pegar inteiro, se quiser espalhar para os amigos, para a gente espalhar coisas boas pelo WhatsApp, tem que ter um WhatsApp para o bem. A princípio, o projeto era bem arcaico, todo no manual. E aí, com o tema, a gente inovou ao ponto de usar energia renovável, a placa fotovoltaica lá no cantinho, e a programação armazenada no Arduino, que é ligada na válvula solenoide, que está destravando e travando nesse vídeo, mostrando o funcionamento do projeto, através do auxílio do sensor de umidade, que é colocado na terra, para poder medir a umidade exata, onde o período tem que ligar a válvula solenoide e desligar a válvula solenoide. Esse é o vídeo de quando aconteceu a premiação, foi algo assim, a gente, lá no Peru, é um momento muito importante para nós, pois a gente não esperava esse prêmio, e a gente voltou com ele nas mãos. Dobre! 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 Ele funcionando ainda. Nesse momento o LED verde está aceso, mostrando... Olha lá, a irrigação ainda está acontecendo. Muito obrigada. Eu vou entregar as homenagens, e aí, na sequência, vocês explicam, falam. Fé? Nós vamos proceder à entrega das homenagens, e aí, na sequência, quem quiser fazer uso da palavra, quiser explicar um pouco mais o projeto, falar um pouco da escola, aí a gente fica à vontade para poder fazê-lo, está bem? Eu vou começar exatamente prestando a homenagem à diretora da escola. É um voto, a homenagem é um voto de congratulações, eu vou fazer a leitura, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, atendendo a requerimento da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com a diretora, a Hélida de Lourdes Delfino Chagas, pela conquista do primeiro lugar da amostra técnica de projetos realizada em Lima, Peru, pela Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2019. Assinam a homenagem o deputado Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e o seu primeiro secretário, o deputado Tadeu Martins Leite. Então, é com muita honra, a Hélida, que eu te entrego essa homenagem da Assembleia Legislativa. Aplausos Eu vou entregar todos e depois passo a palavra. Agora nós vamos proceder à entrega da homenagem e o reconhecimento do trabalho à professora Eliane dos Santos Ferreira, que é a coordenadora do projeto Irrigação Automática e Eficaz. O texto é o mesmo, é a congratulação pela conquista do primeiro lugar da amostra técnica de projetos. Então, é uma homenagem da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais a você, professora. Parabéns. E agora eu vou dar sequência, fazendo a mesma homenagem às nossas alunas. Ana Clara. Ana Clara Alves Veloso, receba a nossa homenagem pela apresentação do projeto em Lima, no Peru. Parabéns pelo trabalho. E vida longa a todas vocês que estão aqui, na escolha da profissão de vocês, e, quando vocês estiverem lá na profissão que vocês escolherem, nos ajudem a também proteger e valorizar as nossas escolas públicas. Da mesma forma, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta sua homenagem à estudante Bruna Pardini. Aplausos. 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 Da mesma forma, prestamos a nossa homenagem à estudante Fernanda Nonaca Oliveira, pela conquista do primeiro lugar na amostra técnica de projetos realizada em Lima, no Peru. Apresentação do projeto, irrigação automática e eficaz. Nossa homenagem agora à Gisele Vale Vilaça Franco. Nossa homenagem agora à estudante Laís Marques Moraes. Nossa homenagem à estudante Maria Eduarda Gontígio Nunes e Silva. Aplausos. Nossa homenagem agora à estudante Alessandra Soares. Eu vou entregar à professora Eliane para que ela faça a entrega presente para a nossa homenagem ao estudante Davi Ventura, que não pôde vir conosco, mas também ao nosso homenageado aqui na Assembleia Legislativa. na sequência, eu passo a palavra para as considerações da diretora da Escola Estadual, ao Elidio da Costa Pereira, à Hélida de Lourdes Delfino. Para você que começou a acompanhar os trabalhos da Comissão de Educação, agora nós estamos prestando uma homenagem da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, à escola, que é localizada no município de Divinópolis, pela conquista do primeiro lugar na amostra técnica de projetos, que foi realizada recentemente em Lima, no Peru, com a apresentação do projeto Irrigação Automática e Eficaz sobre a irrigação sustentável na agricultura. Diretora, mais uma vez, é um prazer recebê-la e a palavra está com a senhora. Bom dia a todos, em especial a deputada Beatriz Serqueira, a qual a gente acompanha o trabalho que não é de agora, não é? Há uma luta longa, constante, e a gente admira e agradece. É um prazer nosso estar aqui, trazer esse grupo seleto de alunos e alunas que só nos deu muito orgulho durante todo o tempo que ficaram conosco na escola. Sobre o projeto, eu vou deixar com que elas se expliquem, porque é um projeto deles, criado por eles, aperfeiçoado por eles e levado por eles a outro país, lá em Lima, no Peru. Não é a primeira vez que a Escola Estadual Elidio da Costa Pereira encaminha, ajuda alunos a voarem, a buscarem o seu sucesso. E é o dever da escola pública. Eu faço das suas palavras as minhas. Eu acho que a escola pública, ela tem que ser de excelência. Ela tem que oferecer o ensino de qualidade. E a gente precisa disso. Agradecemos muito esse momento de estarmos aqui, trazer o grupo. O Davi, infelizmente, não pôde estar conosco, mas ele está em pensamento, está no projeto, está em coração. Enfim, estamos ligados pela educação. E esses meninos, deputada, trabalharam muito para irem a outro país, representando a escola, representando o município, Minas Gerais e o nosso Brasil. E de lá, trouxeram realmente o primeiro lugar. O primeiro lugar geral com o projeto deles. E segundo lugar na engenharia. Então, foi muito orgulho, muito bonito, a gente ficou muito emocionada. E isso a gente leva para a vida. Com eles, para eles. E estamos de portas abertas. É uma escola dinâmica, é uma escola que faz acontecer. Não é a primeira vez, como eu já disse. Tivemos já um grupo que foi para o Equador, representando também a escola. E esses meninos vão explicar e comunicar que eles também já têm outros projetos e outras viagens para estar levando o projeto deles para outros lugares, outros países até. Esses meninos, eu falo aqui, porque eu presenciei tudo, fiquei do lado e, como a professora, enquanto coordenadora, enquanto professora deles, de matemática, eles trabalharam muito. Foram muitas noites muitos dias, muitos finais de semana que eles promoveram. Jantares, almoço, festival de sorvete, rifas, para estar conseguindo levantar o dinheiro para ir até o Peru, trazer esse troféu. Então, a gente só mesmo tem a agradecer e a parabenizar mais uma vez esses meninos que tanto buscaram. Muito obrigada. Obrigada, diretora. O agradecimento, na verdade, é nosso por nos engrandecer com a presença de vocês aqui na Assembleia e por engrandecer a rede estadual com projetos tão importantes e significativos. Eu vou passar para a professora Eliane para as suas considerações. Bom dia a todos. É uma emoção muito grande em falar como professora, como orientadora desses meninos, porque a gente acho que a via mais próxima que eles têm. Então, a cada não, a cada sim, a cada conquista, eu estive pertinho deles para a gente poder ter essa realização. Então, a conquista é deles. Somos apenas, falam que nós somos apenas um degrauzinho. Só induzimos o caminho e o caminho é eles que seguem. Então, é um orgulho muito grande como professora, como educadora, ter um grupo de alunos, como a Ayrida disse, não é a primeira vez que a gente consegue esse tipo de, com muita luta, esse tipo de conquista, mas é muita satisfação, é uma vivência única, inexplicável, que cada um vive com, cada aluno vive com esse tipo de experiência. Então, é uma coisa que eles não vão levar somente agora, mas sim para a vida toda. muito obrigada. Muito obrigada. Eu consulto agora quais estudantes querem fazer uso da palavra. Por favor. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, porque a gente não esperava chegar onde a gente chegou e é uma honra enorme estar aqui recebendo essa homenagem. O projeto, ele começou há quatro anos, era bem arcaico no começo. A gente tem como objetivo facilitar a vida do agricultor e economizar água, que a gente sabe que é um setor que gasta muita água, o setor agrícola. Durante esses quatro anos, fizemos várias mudanças, conseguimos avançar muito no projeto e, com o auxílio de um professor de informática, a gente conseguiu elaborar uma programação que é armazenada na placa, placa-mãe, que é a Arduino que a gente usou, que ela é muito fácil de mexer, sim, mais tranquila. E, através disso, a gente pensou também a questão da energia renovável, utilizamos a placa fotovoltaica. Através dela, a gente consegue armazenar a energia elétrica dentro de uma bateria e essa energia comanda o projeto inteiro. Ela é ligada em duas bifurcações que conectam na válvula selenoide e na plaquinha e, através do sensor de umidade, ela recebe o comando para poder travar e destravar a válvula selenoide. Através do sistema de irrigação para o gotejamento, que se mostrou ser o mais eficiente, de acordo com os anos que a gente foi pesquisando. E, através desse projeto, conseguimos ganhar a feira lá no Peru, que é algo inacreditável até hoje para nós e conseguimos credencial para a Argentina. E, se Deus quiser, vamos estar presente lá ano que vem. Parabéns, obrigada. Quando vocês forem à Argentina, vocês nos deem notícias, está bem? De como foi lá. Mas alguém quer falar? Alguém? Então, Ainda continua em curso? A vaquinha continua em curso? Pode pegar o microfone. Pode falar. Pode falar. Vocês ainda devem falar. Vocês ainda devem falar. Deste? Não sei. Deste? É do próximo. É do próximo. Então, pode falar. Muito obrigada. A viagem é em novembro de 2020. Arroba, iae, iae, underline, projeto. Então, para aqueles que quiserem ajudar para essa etapa que vocês se credenciaram na Argentina, podem contribuir. Eu, ontem, ao receber uma escola estadual de Três Pontas, a diretora me fez um pedido que nós buscaremos atender, que é exatamente identificar onde uma legislação, uma regra, de modo que o governo do Estado faça investimento. Porque, quando uma aluna vai ao Peru, vai à Tailândia... Ontem, nós estávamos homenageando estudantes que participaram da etapa da Olimpíada Matemática Sem Fronteiras, na Tailândia, quando alguém vai a outro país, está levando o nosso nome, está levando a nossa bandeira, está levando o nome da escola, o nome da rede estadual, o nome de Minas Gerais e do Brasil. Não é algo pessoal, não é muito pelo contrário, é algo muito coletivo, de representação. Então, ontem, a diretora nos fez esse pedido e nós estudaremos o mecanismo de garantir que o Estado tenha que ajudar estudantes que façam projetos e que estão premiados, como é o caso de vocês. Porque o Estado, para o Estado, esses valores são muito pequenos. Para vocês, é uma grandiosidade, para a vida concreta de cada um. Mas, para o Estado, é um investimento do nome do Estado que vai para o mundo. Então, nós vamos buscar garantir essas condições. Eu vou, então, posso encerrar? Nós vamos encerrar e eu convido todas a permanecerem para que nós possamos fazer uma foto coletiva de todas as homenageadas. Está bem? Deputada, eu vejo assim, que a Feira de Ciências, hoje, de todas as escolas estaduais, eu creio que é sabido por todos, ela já vem estipulada, marcada, agendada em calendário. Então, hoje, já é obrigatório que toda a escola estadual realize a sua Feira de Ciências. Então, por que não a Secretaria de Ciências e Tecnologia, ligada diretamente às Feiras de Ciências, não é verdade? Então, assim, é um incentivo para que esses meninos busquem outros horizontes, não só a nossa escola, como todas as escolas do Estado de Minas Gerais. Então, eu vejo como isso é fundamental, porque buscar recursos para se promover um evento desse, um projeto desse, não é fácil, não é. E a gente fica meio que, às vezes, triste, porque é um incentivo realmente, não só para o grupo que vai, para o grupo que fica, porque isso vão outros grupos após, não é? Muito bem. Nós que agradecemos, então, agradecemos todos que nos acompanharam aqui pela TV Assembleia, nessa importante atividade da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Agradecer, então, a presença da diretora Aélida, da professora Eliane e das alunas, Ana Clara, Bruna, Fernanda, Gisele, Laís, Maria Eduarda e Alessandra, e deixar o nosso abraço também para o Davi. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã às 9 horas, com a finalidade de proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com as alunas Helena Pereira Martins e Maria Fernanda Lásio e o professor Alisson, da Escola Estadual Padre Vidigal, de Nova Era, pelas medalhas de ouro recebidas na Olimpíada Itabirana de Matemática. Determina a labratura da ata, desejo a todos um bom dia e encerra os trabalhos da nossa comissão por hoje. Tem alguém que veio com vocês?